Estamos aqui na Queda Livre, sexta-feira, o sol saindo para saltar de paraquedas. Vamos preparar. Esse camarada aqui é o Luiz Fernando, primeiro salto, vem fazer seu primeiro salto paraquedas aqui na Queda Livre e vai saltar com o Fagonde. Seja bem-vindo. E aí vamos preparar para essa aventura aí? Bora lá. Vem para fora aqui. De barriga para baixo, frente para baixo. E aí, menino, é nóis, garoto. E aí, menino, é nóis, garoto. E aí, menino, é nóis, garoto. Luiz Fernando, curtiu? Luiz Fernando, na Queda Livre, arrepiou, hein? Parabéns. Obrigado pela confiança. Se você quiser saltar de novo, só pode saltar. Traz, né, galera? Recomenda ou não? Sim. Galera de Porto Alegre, vem para São Paulo, vem para Poitoba, vem te jogar aqui, ó. Valeu, garoto. E aí, menino, é nóis, garoto.